Que, por exemplo, quando eu chegava para o meu cliente e falava, ele quer investir numa empresa, mas não quer oscilação de renda variável. Ok, você quer investir na empresa, mas você quer passar por renda variável? Não. A gente tem renda fixa que também tem oscilação. Geralmente é menor a oscilação. Mas você está emprestando dinheiro para a empresa. O que você acha aqui? A gente vê no balanço da empresa que a capacidade de pagamento dela é boa. Para a bancagem duas, três vezes. Boa capacidade de pagamento para o setor dela. Você investiria? Investiria. Tá, como funciona a oscilação? Você, dei futuro, subiu, desceu, tem uma marcação no preço do seu título. Então, o seu título pode valorizar assim como pode valorizar. Mas se você conseguir manter até o final e não tiver nada, você vai receber. E se X está, sei lá, 10% está pactuado aqui. Tudo bem, tudo bem. Ah, então quer dizer que se cair 1% na taxa, meu título valorizar, mas se subir eu vou perder? É, ou 1% eu vou perder quanto? Você senta com ele, faz o cálculo. E quando chegava o cliente, quando ele via que, na verdade, por exemplo, que não era durejo, mas era convexidade, na verdade, era muito melhor para ele. Porque quando subir a taxa, o preço do título cai, ele não cai tanto quando a gente acha. Ele cai menos do que cairia só com durejo. E quando ele sobe, ele sobe mais. Então, quando valoriza, valoriza muito. E quando desvaloriza, desvaloriza menos do que a gente pensa. E aí, você conseguindo trazer isso para o seu cliente, às vezes você consegue tirar um medo que ele tinha. É, de um jeito que ele consiga entender. De um jeito que ele consiga entender, claro. Tem que dominar para conseguir... Tem que dominar para passar. É, facilitar para passar para ele, né? Facilitar. E muitas vezes você vai pegar ali e vai fazer a conta junto com ele, vai mostrar ali no papel mais ou menos como funciona, fazer o gráfico e tal. E ele vai compreender. E estando adequado ali para o perfil de investimento dele, nos limites que se adequam e do que ele se sente confortável, geralmente ficam satisfeitos, né? Porque tem diversas coisas que você pode fazer com renda fixa que muitas vezes as pessoas não sabem. Acham que a renda fixa é só CDB, LCI, LCA e fundo DI. Eu tenho muito cliente que comprou vários papéis de renda fixa já pensando em ganhar na marcação no mercado, né? Exato. Nem sempre vai dar certo o que ele está imaginando, mas dá para ganhar muito dinheiro. Dá para ganhar muito dinheiro. Porque a galera tem que comprar e ficar 15 anos até o vencimento. Não. Muitas das vezes compra não pensando nisso. É porque tem isso, né? Volatilidade todo título tem. Porque as vezes o bancário não está ali para você ver. É só marcado na curva e você não vê. Mas existe uma volatilidade ali. Isso dá uma sensação, né? Dá uma sensação de tranquilidade, né? Tu só vê crescendo. Tem uma falsa sensação de segurança. E tem gente que não tem esse perfil mesmo. Tu tenta explicar de todos os jeitos. E não tem. A pessoa não quer. Tá bom, eu sei que se eu ficar até o vencimento, não vai acontecer nada. Vou ganhar o que eu contratei. Só que, dando assim, quero ver. Tem gente que não tem que ter esse título mesmo. Exato. Eu lembro que quando foi obrigado os títulos públicos da tesouraria... A marcar mercado. Aí, tipo assim, de um dia, sei lá, virou o ano. Aí caiu 10 mil reais o título da cliente. A cliente ligou igual uma maluca lá quando voltou. E Deus nos ajude. O marido dela não conseguiu convencê-la. Nem o marido dela entendia. Ele já era investidor praticamente profissional. Só que não conseguiu. Aí a gente teve que tirar. Ela saiu da NTNB dela com prejuízo e foi para um CDB IPCA. Por causa da marcação. Por causa da marcação mercado. E às vezes estava numa taxa que... Depois que começou a marcação, a gente viu que uns meses depois esses títulos valorizaram muito. Muito. Então, talvez se ela tivesse esperado mais um pouco... Era só a sensação de não ver aqui. Estou vendo aqui que... Não ver a volatilidade. Tem cliente também que, por exemplo, só quero CDB, LCI, LCA pré-fixado. O cara acha que é muito mais risco do que o pós que ele teria. O cara acha que ele está totalmente seguro. Aí eu sei quanto eu vou ganhar lá no final. O tempo que eu vou ficar. E eu vejo o meu dinheiro crescendo todo dia. Mas aquilo... A LCI, LCA, ela não paga mais à toa. Uma carteira de crédito tem muito mais risco do que uma operação normal do banco. Ponto. Só que, claro, todo esse risco é mitigado por diversos fatores. É uma instituição grande. Tem um FGC ali por trás também. Então, não à toa que ela paga mais. Porque você tira o imposto de renda e aquilo ali está pagando mais. Tira o imposto de renda e CDB. Se ele está pagando mais, não é à toa. Não é, ah, entre o CDB e a LCA, eu vou botar no LCA, então. Mas por que aquele LCA paga mais? São duas operações totalmente diferentes. E às vezes o investidor não sabe disso. E acha que eu, ah, não, estou saindo do CDB para LCA, estou totalmente seguro ainda. Não vou pegar isso aí porque eu não tenho volatilidade. Você tem. E aí, às vezes, quando você demonstra que ele tem volatilidade, ele entende. Às vezes o objetivo dele é ganhar muito dinheiro. Ganhar um pouco a mais, talvez. Ou ter uma estratégia ali de pagamentos mensais. E aí ele consegue entender a volatilidade. Ele entra naqueles... Naqueles papéis ali, vai testando com o que ele pode. E às vezes ele vê que, na verdade, ele queria aquele papel ao invés de um LCA, um CDB, um fundo DI. Que muitas vezes chega o cliente para a gente e chega e fala, pô, a gente está rendendo tão pouco e tal, mas não quer tomar risco. Mas, Diego, é engraçado que eu acho que todo mundo, basicamente todo mundo quer ter a sensação de ter uma certa estabilidade de segurança. Por exemplo, a questão do pré-fixado. Ele quer ter o controle na cabeça dele que ele consegue investir, sabendo quanto que ele vai ganhar. Exatamente. Aí dá essa sensação de, ah, estou seguro, estável aqui. É, estou totalmente seguro. Investi 100 mil e 5 anos, vou tirar tanto. Exato. E aí fala para ele, olha, mas se der default aqui na sua LCA, o máximo que você recebe aqui é 250 mil. E aí? O que acontece? Você não tem a certeza ainda do que de fato você vai ganhar. E eu vi lá na prática. Eu acho que foi o Porto Cred. Porto Cred. É, lá atrás, acho que em 2010, teve o Banco Santos, né? Ah, mas eu estou na prática, eu trabalhando lá. Trabalhando, é. Teve cliente que perdeu. E teve cliente que tinha muito mais do que 250 mil. Muito mais. E não vai reaver. Tem um cliente que tinha 5 milhões de reais. E não vai reaver. E a culpa não é só dele, não. A culpa foi de quem fez isso também. Esquece. Para ele diversificar isso. E também não vai reaver esse dinheiro. Então, FGC é só mitigar o risco. Ele não vai tirar o seu risco. Então, as pessoas, às vezes, não entendem isso. E aí, entra também o trabalho da assessora de chegar e mostrar para o cliente, ó. Estou fazendo isso aqui por conta disso e disso e disso. Você quer, de fato, ter menos risco na sua carteira? Vamos diversificar. Se você quer mais risco, aí é aqui e aqui. E aí, entra também. E aí, entra também.